Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Cube Z E sim galera, esse menino aqui com a roupa do Deus da Destruição está meio que muito bem com a vida Até porque eu tenho o modo Hakai Arcosiano, que é um modo muito poderoso E tenho também o Super Saiyajin 3, ou seja, eu tenho duas raças E o meu objetivo de hoje galera é claramente evoluir esse meu modo aqui Até porque eu já tenho o Hakai de Arcosiano E eu quero estar testando a força do Hakai Super Saiyajin Ou até mesmo do Instinto Superior Eu até acho que o Instinto Superior seja mais interessante Porém pra isso eu vou precisar de outro Wii, que no caso é esse O Super Saiyajin Blue, que evolui com o God E eu preciso fazer o God, que se faz com o God Ritual E o God Ritual se faz com o Super Saiyajin 3 Ou seja, eu acho que eu já consigo estar fazendo esse meu modo aqui Até porque eu não sei se vocês se lembram disso galera Mas eu tenho um esconderijo secreto, que logo logo vai deixar de ser secreto Mas eu já vou aproveitar galera, que eu não posso ficar sendo visto né E vou usar esse modo aqui, porque além de ser mais forte Tem pessoas me olhando, tem pessoas me olhando, meu Deus do céu Ah cara, e aí menino Bruno E aí senhor barata? Mano, eu não sou barata cara, isso aqui não é uma barata É, pra mim é uma barata Mano, tá, mas o que você quer? O que isso, é extinto? O que? Seu cabelo? É Nossa, combinou com essa skin, ficou lindão mano Bom, ô ô ô ô ô ô Crazy, é o seguinte, eu te achei assim bem por acaso Mas eu queria falar uma coisa pra você Tá, pode falar Eu já sei cara, que você tá atrás de mim e tudo mais Então eu não quero muita amizadezinha com você não, tá ligado? Eu também não quero ter essa amizade não Não sei o que você vai querer me atacar Não sei o que você pensa Mas é o seguinte, eu queria falar uma coisa pra você Pode falar meu rei Meio que, você já sabe quem tá atrás de você? Mano, atrás de mim eu não faço ideia cara Então, digamos que eu sei Tá, e o que eu teria que fazer pra você me falar? Eu não faço essa informação de graça, porque eu não ligo muito não É o seguinte, quem tá atrás de você é o Rig O Rigops? É, então eu acho bom você ficar esperto Oxi, tá bom, valeu Bruno De nada Ô, como presente, vem aqui, vem aqui Presente não né É, um presente Vem aqui O que? Ah, eu ia te dar uma espada, mas você já tem até melhor mano Cara ignorante cara Bom, de qualquer forma é isso Eu só passei a informação só pra te ajudar mesmo Demorou, valeu Tá, eu assumo que isso foi bem esquisito Por que isso foi esquisito? Eu já roubei o Bruno Eu coloquei o Wither na casa do Bruno No final da série eu tenho que derrotar o Bruno E o Bruno veio me ajudar mano É por isso que eu falei que eu tenho que tomar cuidado galera Vou tirar aqui minha roupa Ficar desse jeito assim Pra conseguir entrar na minha base Não tem ninguém olhando É, tomar cuidado galera Eu acho que o Bruno não é muito confiável não mano Mas se o Rig tá atrás de mim Eu tenho que ficar esperto Deixa eu colocar aqui até meu modo Só pra ficar aqui com força E ainda bem que eu fiz aqui um pouquinho maior de altura Pra eu saber que meu modo final ia ser forte E eu quero ver se eu consigo Tá fazendo o Super Saiyajin Ritual Porque aqui eu faço espíritos de Saiyajins E com esse Ki Divino Eu acho que eu consigo fazer o Saiyajin Ritual O que que tá faltando? Pra fazer o ritual tá faltando só um Cara Que azar velho Bora tirar aqui meu modo E partiu caçar algum Saiyajin Tá, mas não vamos perder tempo não Até porque eu preciso encontrar o Saiyajin Eu já encontrei É, eu derroto ele em um tapa galera Então já vou ter que começar a usar minha espada de pilhagem Que tá quase quebrando Mas tem uma maneira de eu consertar minha espada de pilhagem Ah, eu acho que eu vou consertar minha espada de pilhagem depois galera Na real eu acho que eu vou consertar minha espada de pilhagem ainda hoje Deixa eu derrotar aqui esse bicho Ah cara, aqui já é duas mano Mas já consegui 15 essências Saiyajin Eu acho que isso daqui já tá ótimo Pra não precisar voltar pra minha base secreta Eu acho que eu vou fazer isso daqui na minha casa mesmo Entre aspas Que é uma casa chamativa apenas Ó, vem aqui Faço mais uma essência E agora eu consegui fazer o God Ritual E o God Ritual já me dá 10 de força Ou seja, é um modo muito forte Eu arrisco dizer que talvez A raça Saiyajin Seja mais forte do que a Arcosiana Porque ó Esse aqui é o modo mais forte da raça Arcosiana Que me dá 13 de força Pra eu conseguir fazer o modo mais forte do Saiyajin Eu tenho que evoluir Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Ou seja, tem mais 4 evolução E esse modo já é força 10 Se cada um subir 1 de força Eu fico com força 14 1 de força já vale a pena Então já não vamos perder tempo não Que eu preciso de Ki Divino Aqui no modo história Minha missão é derrotar o Whis, cara E o Whis já vai me dar Ki Divino Ou Ki Superior Não sei qual Ki Whis vai me dar Deixa eu só pegar aqui uma coisa pra comer, né? Senão meu personagem fica mais fraco Mas vamos derrotar aqui o Whis E como é o Whis Treino É bem de boa Vamos lá Já bate com a pilhagem Nossa, ele é muito rápido, rapaziada E derrotei Aí, ó Ki, qual que ele deu? 14 Ki Super Divino, cara Nossa, é muito acima, né? Caraca Pô, agora eu fiquei meio triste, mano Pra fazer o Ki Divino 1 Pra fazer o Ki Divino 1 Eu preciso de Ultra Ki E Ki Místico E eu nem tenho... Nossa Senhora, galera Eu vou ter que farmar muito, cara Talvez ao invés de eu ficar fazendo uma boa história Seja mais lucrativo eu derrotar um boss Tipo esse daqui, ó Majin Boss, se eu não me engano É, esse aqui é o Majin Boss, galera Compensa mais eu derrotar um boss Que vai me dar um drop muito favorável E depois o Mestre Shin, cara Vamos lá Ih, boa Desse jeito eu tô com 53 Ultra Ki Ou seja, já tô com bastante Ultra Ki Agora eu só preciso derrotar um Mestre Shin Não sempre tem Mestre Shin por aqui, cara Então eu acho que não vai ser tão difícil encontrar, não Até porque ele é um trocador Então eu acho que vai ser bem de boa E olha, tem bastante boss, galera Bastante boss mesmo E ali na frente encontrei o Mestre Shin, cara Beleza, se eu não me engano Esse daqui me dá que divina, hein Ah, não, não dá que divina, galera Me enganei Eu vou ter que ficar derrotando boss mesmo Até porque tem mais dois boss de madinha aqui Vou derrotar eles rapidinho Tá, rapaziada Eu acho que agora eu já farmei o suficiente Até porque Ultra Ki Eu já tô com mais de um pack E espero que eu consiga pelo menos evoluir mais uma vez Ó, eu já tenho até uma cortinha tem Não, calma aí, calma aí Calma aí, eu não posso perder isso Boa Achei que eu ia perder a minha espada Tá, beleza Vamos fazer então aqui Ki Místico Agora eu faço esses Ki aqui Ki Divino E pra evoluir o meu modo Falta quantos Ki Divino? Falta três Ki Divino, galera O que que tá faltando? Nossa, tá faltando Ultra Ki, cara Tá, talvez eu tenha sorte De pegar aqui no chão Alguns Ultra Ki É, eu acho que eu vou ter a sorte Não, peguei só Super Ki, cara Pô, mas talvez eu consiga evoluir Pra Ultra Ki Pra tá conseguindo fazer o meu modo Mas eu acho que é pouco, hein Ultra Ki É, é pouco, galera É pouquíssimo Tá, vou fazer mais uma missão da Moda História Que aqui eu com certeza vou pegar o Ultra Ki Galera Boa Peguei qual Ki Nossa, nem sei qual Ki Eu peguei, galera Oh, Frieza Renascido Vamos lá Ah, eles só estão dropando esse Ki aqui Mano, o Super Ki, cara Nenhum desses mobs aqui dropa Oh, tristeza, mano Que tristeza, galera Ah, Frieza Dourado Esse daqui, ó Tem que dropar um Ki Bom, mano Beleza Frieza Dourado Vem Mas que bom Ah, boa Boa Que Divino Caraca Que Divino, galera Nossa Agora com essa daqui Eu não contava, hein Com essa daqui Eu não contava Fiz o Super Saiyan God Do God Eu já fiz o Blue E vamos ver o que que falta Pra fazer o Instinto Superior Ah, Ki Superior, galera Esqueci que pra fazer Esse Ki Superior, mano É, é, é bizarro, galera Esse Ki Superior é bizarro, mano Se faz com Ah, não Que Divinos E também Que Benigno Não dá pra fazer Mas antes de tudo Deixa eu testar a força aqui desse modo Deve ser um modo poderoso Força 11 Nossa Tem mais duas evoluções, galera Ah, tem que passar de força 13 Esse meu novo modo, mano Tem que passar de força 13, cara Só vou dar uma passadinha aqui Na minha casa falsa, né Pra tá guardando alguns itens Porque meu inventário aqui Tá um absurdo, cara Beleza Para, Crazy Oxi Cara Que que será que tão aprontando pra mim, hein, cara Olá, Crazy Como um bom arcoziano que você é Seu desejo é ficar mais forte, né Por isso deixei alguns itens separados pra você No tempo do Kami Samar Faça um bom proveito Ki Superior Que lendário Mano O que eu preciso é Ki Superior Só que eu acho que eu tenho que ir com o Marcosiano Nossa Lá no Kami Samar, cara O Kami Samar é lá no spawn, velho Pô, com certeza eu vou pra lá, mano Com toda certeza eu vou pra lá Ufa Vamos subir nesse templo aí, mano Tá, agora pra eu subir aqui Eu tenho que só pisar, ó Tanto que tá até escrito Subir Vamos lá Beleza Finalmente cheguei aqui no templo E só falta... Crazy, Crazy, Crazy Oxi, tá... Você tá em cima? Tudo bom, Crazy? E aí Foi você que deixou esse livro aqui, mano? Exatamente Eu que deixei o livro Você leu o que tá ali no livro? Eu li, então O que eu tenho que fazer pra pegar o Ki Superior? Então Aí que tá Não tem Ki Superior Alexi É, Crazyzão Você vem atrás do Ki Superior, né? É, eu acho Até então eu venho do serviço, né? Vou pegar a minha mão aqui O tamanho do Ki Superior aqui, ó Ah, para, mano Para com isso O que vocês querem fazer? Você lembra da vez que você atacou a minha base? Destruiu, tacou água lá? Ou melhor, Reg Da vez que ele entrou na minha base Tacou lava E melhor ainda Roubou esferas do dragão? Ah, você achou que eu não descobri? Não, é... Calma aí Como você sabe que eu que roubei as esferas dentro de tudo? Por que será? Tá, talvez porque eu consegui ver você saindo da base? Nossa Então quer dizer que vocês estão trabalhando em conjunto? Exatamente Isso não vem ao caso O que importa é o que tá acontecendo aqui agora Mano Eu só fiz tudo isso porque vocês foram injustos comigo Vocês sabem disso, né? Ô, tadinho do Crazy, né, gente? Tadinho dele Nossa, coitado Coitado Robo item Robo item Atacou vila E é o coitado, né? Tá, agora que eu tô aqui O que vocês querem comigo, mano? Vai, vai Quer fazer o veredito? É, Crazy Então, como você é o nosso maior inimigo Você vai de base Que otários, mano Os caras me enganou Não, os caras acham que vai ficar assim? Mal sabe eles que eu nasci aonde, galera? Na base do Rigops E pelo que eu lembro Pelo que eu saiba A única pessoa que zerou o modo história foi o Rig Tanto que ele tem os brincos potara que eu posso tá roubando E essa cápsula table Que só consegue zerando o modo história, cara Então ele sobe e trouxe pra base dele, que otário Olha isso Nossa Mano Não vai ficar assim Me aguardem Já lancei a da braba, galera É que vocês vão entender Vocês vão entender o que vai tá acontecendo, mano Vocês vão entender agora Tipo, os caras não mexeram com o Crazy 1007 Aranha Os caras mexeram com o Crazy 1007 Venom, mano Porque nós somos Venom, cara Agora é o Team Venom na veia, mano Os caras acham que podem vir aqui e me trollar? Ah Demorou então Demorou então Demorou então Vou tirar aqui meu modo Tem que torcer pra ninguém ver, mano Que eu tô com roupa Então eu vou ter que fazer isso bem rápido Beleza Ninguém pode ver, ninguém pode ver Joga fora isso daqui Vamos conseguir entrar E agora, galera Eu guardo aqui essa crafting table, mano Vocês vão entender o que é essa crafting table Só preciso pegar mais uma terra pra tá tampando isso Ligar essa terra aqui mesmo, aqui, ó Vou substituir por madeira só pra não ficar feio É porque, tipo, eu sou bandido Mas eu sou detalhista, né, cara? Vamos tampar aqui, ó Pra ninguém me ver E, rapaziada Essa crafting table aqui é nada mais, nada menos A crafting table de fusões Se eu abrir essa crafting table Olha o tanto de fusões que eu posso tá fazendo Arcosiano com Madin E uma evolução de Arcosiano com Madin Carole Cara, é muitas fusões Tipo, é inúmeras fusões que eu posso tá fazendo Até mesmo com Android E olha o tanto de essência Madin que eu tenho O quê? Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu vi, eu vi Eu vou tentar sair por baixo Eu vi Tem alguém aqui Será que descobriram? Cara, com certeza descobriram Nossa Mentira, velho Tá, agora é preocupante, rapaziada Agora realmente é preocupante Eu acho que eu vou ter que até me mudar Até porque eu já fiquei marcado Tá o servidor todo contra o Crazy 1007 Com certeza alguém viu, galera Tá, agora eu preciso descobrir quem foi que viu Meu Deus do céu Perigoso, rapaziada Perigoso Tá, mas vamos aproveitar aqui que eu tenho bastante essência Madin E se eu não me engano é assim que eu faço Madin base Madin base Cara, eu tô preocupado agora, rapaziada De verdade mesmo Agora eu tô preocupado Deixa eu pegar aqui Super Ah, que isso Como você não me dropa o Super Key, cara Agora ele vai dropar Boa Bom, consegui fazer o Madin base E agora, rapaziada Eu vou ter que ir atrás de mudar de lugar Pegar minhas coisas e mudar de lugar Porque com certeza eu tô marcado Mas é a minha vingança Com certeza vai vir também E aí, Bruninho, tudo bom? Tudo bom Eu vim aqui, na verdade, pra zoar o Crazy, cara Eu vi que ele foi derrotado pelo Higgs Ah, mano Dois é um E tudo bem Tudo bem Eu sei que o Higgs vai me caçar no final Mas não vai ficar assim no final, Higgs Olha, Crazy De onde vem tem mais, tá? Então é bom você não ficar de brincadeirinha aí não, tá bom? Isso daí foi uma ameaça, meu parceiro? Foi Muito mais que uma ameaça Que isso, cara? Vocês dois estão brigando, hein? Você vai ver, Bruno Eu vou acabar com ele e com você agora E com o Alexei também E o que você vai acabar comigo? Não tem nada a ver com essa história? Tem Mano, você sabe o porquê, né? Mas tá bom Eu vou embora e vou deixar vocês aí Porque o que tá por vir, vai vir Entendi Beleza, então Me aguardem É, galera Agora é o Crazy contra o servidor inteiro Porque o Kiz e planta se colhe Eu só plantei maldade Ai, 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 ai